e aí galera maneira estamos aqui eu sou o rafael e eu sou o talis e a gente veio aqui para pagar aquele desafio da cera quente então temos aqui o espátula aqui comprando também a cera quente negra extra forte e aqui temos também o papel higiênico isso aqui é para puxar mostrar aqui que não é brincadeira vou voltar para a marca para não fazer propaganda cera negra extra forte tá ligado hoje vai ferver a canela do rafael então nós vamos ali dá uma fervida nesse aqui dá um banho maria e já voltamos galera para vocês verem que o bagulho não é brincadeira a gente tá tentando tirar a tampa aqui mas o bagulho não sai ó mostra mais de perto aí pessoal dá uma focada no negócio aí oi nossa na perna vai passar agora já foi para gravar foi para gravar tá pronto o bagulho aqui ó agora nossa velho será que tá bom prova aí para chocolate mesmo bagulho eu vou soltar tá que delícia mano ai para tá andando longe vai começar primeiro para aí pôr par não você quer começar vai eu vou ser comendo ele sempre perde mano então como combinado foi aqui em cima a perninha aqui isso muito bem dá para vocês verem aí vai passar aqui dá para ver a perna aqui você vê tem noção com um tanto de pelo aqui vamo lá pega lá um papel que papel é no dedo mesmo peraí tem que passar aqui eu vou passar para você vai não o chefe está quente tá bom velho tá bom ó ó só isso é um então assim que tem a dor não tem que passar um pouquinho para ver a dor não você passa na mão e se esprega irmão o que eu deus 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 irmão vai que fica frio vai ver prova primeiro falei que derramou do sofá ó bicho tá errado aqui tá muito errado velho tá passando tudo errado ele passa pingado o negócio ai tá doendo já meu mas não é assim mano pega uma toalha lá velho tá mais um passo mas o doente já tá doido peraí viado como é que é não é assim mano já foi o bagulho vai põe o bagulho aqui ó aí peraí deixa eu puxar não não vou puxar só vou arrumar para você é sério é todo é só assim tem que ter gestão ai olha isso parece absorvente feminino cagado mais ou menos mais ou menos mais ou menos mais ou menos olha aqui bicho olha aqui bicho tem que ser assim porque senão você não vai velho eu juntei isso ó aí tá cadê uma toalha para colocar aqui levanta aí o coisa vai se não vai melar tudo agora a vez do Thales oh o Thales abriu o seu não o dia está começando olha que cabuloso que ficou meu o que uuuu cheirava aí começa a grudar começa a esfriar aí daí não vai passar não eu vou eu que vou daí não você vai zoar você não sabe puxar vai puxar para travar para o lado do telhado chocam calizão puxa para ele não eu puxo eu estou preparado caramba eu estou pre eu não estou preparado aluno oi parece um frango oi 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 É só usar calça até crescer Só usar calça Eita, tá dormente Vai, põe a perna Vou passar pra você, pra você não ir sofrer Não, você vai passar agora, cara Você quer aqui? Pode ser Pode ser? Pode Só Agarrando, né? Mas tem que passar assim, de uma vez Viu? Ah, fiz lá É porque eu não tô passando em mim Se eu passo em mim, eu controlo mais Peraí, viado Que vai ficar forte sem mim Mas enrola aí Enrola aí Não, não Não é assim Você não tá passando manteiga no pão Que burro Dá zero pra ele Tem que passar tipo Ele é liso assim, tá ligado? De uma vez Olha aqui, espinga de caramelo, mano Show, bicho Pai, mano Agora põe o bagulho que seca Aí você não vai tirar nada Ai, pede Vai, bota Olha que estranho Vai pra caralho Você quer que eu puxe? Vai, puxa de uma vez Essa porra Volta outra vez? Aham Vai, que game Vai logo, pomba Tem que esperar um pouquinho Tá preparado? Não Pode Vamos puxar Vai Vamos parar Vamos dar até três, então Três Ó, vai Três Não, puxa logo Então tá Ele mandou a puxar Doeu mais que o outro Você não levantou a perna? Então levanta a perna, né? Aí dói mais Pode Ai, começa a puxar os cabelos Ai, cara Nossa, como que eu não recomendo fazer isso? Nossa Ele não é tanto peso Ficou escroto Eu acho que tem que tá mais quente essa cera, mano É mesmo Porque Vamos trazer a panela Tá secando É, deixa ele meio morninho Tá secando Você quer ver mais uma, hein? Você tá gostando, né? Aí, ó Dá aí, deixa eu puxar Não, 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 não Não, não, não Eu tenho mais a composta Você quer puxar a perna, né? Não, não Não, não É o teu prazer, mano Mas você sabe puxar, né? Tá É aqui, ó Pra cima Eu vou puxar uma vez Ah, eu vou deixar ele puxar Pra ver Vai, peraí Já veio, ó Peraí 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 Aqui, ó Puxa pra cá Vai Vai Vai, 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 vai Vai, véi Vai, véi Vai, véi Ah, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Doeu, mano Você vai tirar o quê? Do joelho pra baixo? Fiz lá Eu vou tirar nada Eu vou deixar Eu só vou tirar mais esse aqui Pra não falar que eu não sou Que eu não pago meus vídeos Um, véi Não Eu que vou Eu que vou Deu pra ouvir, não deu? Tem que passar mais corridão, véi Ai, bicho doido, cara Tipo, ela tá fazendo muito pelo Tem que ser tipo assim, ó Não dá, pô Meu É assim mesmo Até o final Depois você troca Deu pro lado Doido Começa a esticar É de uma vez Você não pode voltar pra consertar Senão fica cacado Tá bom, véi É muito grosso Grosso Pô Picho, me arrependi de ter colocado isso aí Me arrependi De curtir Vai, véi Não, não tem coragem Você quer que eu puxo? Eu puxo Eu prefiro eu puxando Não sei porquê Brasil Essa é a roxa pra cá, viado Não é pra cima, não É pra cá, eu achei Você acha que eu sou o quê? Tá preparado? Tá preparado? Vai Pode? Vai Ai Como? Vou tentar depilar aqui Me volta do biquinho do peito Tem uns pelinhos aqui Chato E tá, a gente vai depilar Pra mim É melhor eu passar, né, bicho Mano Você passa mal pra caralho Você passa mal pra caralho Bicho, mas não pode pegar No meu mamilo, né Eu já tô com medo Poxa, que boa, véi Que é profissional Poxa, que boa, véi Vai, por favor Ai, me dá O que é isso? O que é isso? Tem que me descer o lado aqui O que é isso? É me dá, véi É bicha É bicha É bicha Se prepara pra perder a teta. Será? Vai. Hã? Não sei, vamos ver. Eu não sei, mano. Três. Ah! Viado! Esse aí eu falei, ele doeu! Encapou, velho. Ficou um doce, hein. Vai. Quebrou o pé. Viado, nem arrancou. Não, não. Tá gostei. Um pouco só. É doido, hein. Cadê o goia? Saiu sangue aqui, ó. Será que já foi um lado? Agora você passa melhor, viado. Tem que passar mais. Mas então abre o espelho assim pra fora, pra parceira pegar. Não vou tocar nessa teta, né. Aperta a teta, vê se tem caroço, gente. É localizando essa tetinha, né. Pegou na teta. Pegou. Pegou. Vai logo agora. Pegou na teta. Pegou. Quer que eu puxo, né, velho? Tem que ser pra cá, eu acho. Pra cá? Sei lá. Bicho, vai logo essa puta. Não vou puxar com tudo. Agora saiu, hein, velho. Agora saiu, hein, velho. Nossa, você passa a manteiga no pão, velho. Olha aí. Ficou, tipo, papel e cera em volta, assim. Olha aí. Ficou, tipo, papel e cera em volta, assim. Ficou. Vai puxar pra cima? Não é pra cima, velho. É o contrário. Vai. 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 Isso. Ficou. 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 Vai. 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 Ficou. Tôeu pra caralho, bicho. Dormiu. Galera, não foi muito boa a nossa experiência? diferença e nós que não vamos finalizar o vídeo assim ó não deu para fazer a perna inteira não dói para caralho Deus do Thales ficou menos ó que igual um frango velho depilado depende muito forte tá mostra a teta aí Rafael e assim nós vamos finalizar o vídeo até o próximo desafio aí comenta aí um desafio um desafio que dure menos tempo também agora é uma hora da manhã e a gente tá aqui tentando terminar esse vídeo e isso que a gente não depilamos nem a metade da perna e gente vamos ficar por aqui até a próxima aí deixa seu like aí se gostou olha em preto e branco essa parte assim o youtuber faz isso toda vez tá ligado que a parte que corta lá faz igual essa parte que eu tô falando assim você põe preto e branco entendeu e comenta aí os desafios aí embaixo que você quer que a cliente faz a gente vamos escolher o desafio e vamos fazer aí para vocês se inscreve no canal e esse aqui não deu muito certo não que toma muito tempo gente e dói para caralho também se inscreve no canal aí deixa o seu like e até a próxima falou e aí e aí Música